Olá minha gente, tudo bem com vocês? Agora a gente subiu aqui na construção da casa da Yasmin, minha gente E eu resolvi mostrar pra vocês que os pedreiros começou hoje, minha gente A levantar aqui as paredes Aí o Maguila tá me explicando aqui como é que vai ser, minha gente Eu já entendi, já dá pra entender aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês logo a escada, né? Pra vocês terem uma noção Aqui a escada vai subir, né? Aí essa parte aqui, daqui pra ali, minha gente Essa divisão aqui vai ser uma área, a área da frente Que a gente tava pensando em nem fazer Pra dar mais espaço pra fazer a casa Só que aí eu acho que uma frente sem uma área Fica meio estranho, né, minha gente? E aqui, como aqui é o lado da sombra Eu achei que ficaria legal deixar uma área na frente Pra poder colocar uma cadeira, uma rede Por ser o lado da sombra, vai ficar perfeito, né, minha gente? Aqui na frente Aí aqui vai ser a entrada, ó A área A entrada, ela vai entrar aqui, ó Aí quando ela entrar aqui, aqui vai ser a sala Esse pedaço da sala Não é assim? O que você tá dizendo? É, é uma sala pequenininha Aí pronto, a sala pequenininha Ela vai entrar aqui, ó Aí quando ela entrar aqui, aqui vai ser um banheiro Vai ser um banheiro coletivo Aqui vai ser um quarto E ali o outro quarto No caso vai ser dois quartos Banheiro Aí vindo pra cá A cozinha vai ser aqui Mas aí a gente não ia fazer a área de serviço, né? Porque até a Maguila fez um desenho E veio me mostrar Aí eu disse, não, Maguila Vamos ter que ter uma área de serviço Porque tem que ter o lugarzinho De ela lavar a roupa dela De ela estender a roupa dela, né? Aí a gente resolveu fazer uma áreazinha de serviço Aí vai ser daqui pra lá, minha gente Ó, a áreazinha de serviço Que der pra ela colocar uma pia Uma lavanderia aqui, né? Pra lavar a roupa Uma pia aqui e uma máquina de lavar ali Porque também tem que ter uma pia Porque se falta água Ela quiser lavar a roupa na mão Aí vai ter uma pia Pra ela lavar a roupa na mão, entendeu? Entendeu, entendeu E aqui é bom, né, gente? Porque aqui é bem ventilado No instante seca a roupa Aí a gente vai deixar tipo assim Aberto com uma grade, né? Fazer uma meia parede assim Depois vocês vão vendo por aqui Quando a gente for fazendo Uma gradezinha pra entrar vento Pra dar pra ela colocar os varal Pra secar a roupinha dela E devagarzinho vamos indo, né? Depois eu mostro pra vocês Como é que vai ficando por aqui, viu, gata? Mas graças a Deus Já demos início Né? Os pedreiros estão lá embaixo almoçando Não deram uma paradinha pra almoçar, né? E devagarzinho nós vamos fazendo E a parte de baixo Que eu ainda não mostrei pra vocês Que já foi rebocado, né? Eu mostrei em outro vídeo Que tava construindo e tal e tal Só que aí depois que rebocou Eu ainda não mostrei Mas já foi feito o reboco aqui Viu, minha filha? Aqui é a parte de baixo Como vocês sabem, né? O pirulito já tava lá em cima Aqui vai ser o quarto do pirulito, minha gente Também já tá bem rebocado, ó Tudo rebocadozinho Que é isso? Parece um monte de mosquito Passando, né, minha gente? Mas aqui tem muito mosquito mesmo Viu, gatas? Aí a gente já mandou fazer as portas Tá pra chegar Eu acho que essa semana chega Viu, minha gente? Porta, janela A porta da frente também A gente já mandou fazer O tonel Voltou pra cá, minha gente Aquele tonel Ainda bem que a água chegou Tá aqui de novo A gente tinha botado ele lá Lá atrás de novo Porque tava faltando água Mas como a gente já resolveu O problema da cisterna Cisterna já tá cheia Aí ele voltou pra cá de novo E tinha que botar de todo jeito Porque os pedreiros precisam de água Pra trabalhar, né? Aí vamos subir de novo Ó, gata Já mostrei pra vocês lá em cima Só que eu vou subir de novo Agora que os pedreiros já foram embora Vamos ver que eles levantaram Mais alguma coisa lá em cima Já teve algumas mudanças Vamos ver Mas ele já tá aqui em cima Já, minha gente Pirulito também Que pirulito é amostrado Ele é amostradinho Tá já acabando Viu, bonitinho? Essa visão pra ele Tá já acabando Tá? Quando levantar a parede Ele não vai poder mais ver a rua Ele vai ficar em pé, né? Assim com as patinhas Pirulito é uma resenha Viu, minha gente? Ó, gata No instinto ele levanta Ele levantou bastante aqui Também tem três pedreiros aqui, minha gente Trabalhando Três pedreiros E dois serventes Que é pra andar mais rápido Do que ligeiro E hoje, minha gente O Maguila já foi Já no depósito Pra poder comprar mais material, viu? Porque a gente tinha comprado Um milheiro de tijolo Cinco sacos de cimento O rapaz já usou Aí disse Pra gente comprar mais um milheiro E dessa vez ele mandou Comprar dez sacos de cimento Aí o Maguila já foi lá Já fez o pedido E amanhã Já vai chegar Pra eles continuarem aqui, minha filha E no instinto Se Deus quiser Ele vai terminar aqui, viu? E os pezinhos de manga aqui Tá tudo carregado Minha gente A manga aqui, olha Pena que nem madurece Minha gente As manga aqui Daqui a pouco Começa a sumir Porque o povo tira Porque ali é tudo aberto O pessoal vê e tira As manga verdes Ai, como eu queria Que desse tempo Madurecer E aí as mim Minha gente Tá toda feliz, viu? Ela nem subiu aqui ainda Ela deu uma saída Foi na casa do namorado Senão eu ia mostrar A reação dela aqui, viu? Ela tá toda felizinha A Maguila tá dizendo Que ela não vai não Querer morar sozinha não Vai nada Ela tá tão ansiosa Que ele nem sabe Aí você diz Miriam, qual é a vontade? Porque ela quer morar sozinha? Ah, minha filha Ela quer morar sozinha Por quê? Hoje a gente tava conversando, viu? Ela quer fazer um pisse no umbigo A gente não quer deixar Aí ela diz Que quer morar sozinha Porque toda vez que ela Quer fazer alguma coisa A gente diz Não, só que quando você estiver Na sua casa Principalmente a Maguila Diz muito isso Aí ela diz Então vamos morar sozinha Porque aí eu vou fazer Aí a Maguila Já deu uns quatro gritos Nela hoje Dizendo Você tá achando Que quando você estiver na frente Você vai fazer o que você quiser A gente vai estar de olho Olha Mas ela Oxi Mas você não disse Que se eu estiver na minha casa Eu vou poder fazer o que eu quiser Ela quer botar um pisse no umbigo Ela quer sair nas noitadas Quer passar a noite na rua Quer ir pra show Aí como a gente não deixa Ela No máximo Minha gente Pra ela estar em casa É oito horas Oito horas Se ela estiver por aqui Oito horas da noite Pra estar em casa Às vezes ela ainda passa Até oito e meia Nove horas E ela quer sair Ela quer chegar A hora que ela quiser Tipo meia noite Duas horas da manhã Ela quer chegar Ela quer amanhecer o dia Eu acho que ela quer isso Né meu gente É como ela Pra ela conseguir isso Ela tem que ir pra outra casa Bem longe Pra gente não ver Pra gente não ver Pra gente não ter acesso E aqui a gente vai estar vendo tudo Aqui a gente vai estar vendo tudo Então ela tá achando Que ela vai fazer o que ela quiser Mas os cuidados Continuam mesmo Né minha gente Continuam mesmo os cuidados A gente vai A gente quer que ela tenha juízo Né minha gente Como todo pai Toda mãe quer Que os filhos A gente cresça E tenha juízo E não saia por aí Fazendo besteira O medo da gente é esse Mas a besteira Que ela quer fazer é isso Furar o umbigo E ir pra um monte de show Isso que eu Não gosto muito Que ela vá pra esse negócio de show Não minha filha Porque negócio de show Sabe como é Tem muita Muita briga É muitas coisas Que tem errado Lá pra dentro Aí eu só deixo ela ir pra show Quando ela vai Com alguém da família Mas pra ela ir sozinha Eu não deixo não Ela fica por aqui Quer ir sozinha Quer sair sozinha Só quer ser minha gente Só vocês vendo viu E agora que foi 18 anos Pronto Então minha gente Já me segue Pra você não perder Nenhum diário De construção Aqui da casa da Yasmin Minha filha Porque vai ter mais vídeo aqui Viu gata Então já se inscrevam no meu canal Já deixa o seu like Um beijo E até o próximo vídeo